...sobre uma nova parceria da Petrobras com o hemicípio, na verdade, com a Associação Cultural. Antes até de detalhar isso, é preciso reforçar o mérito, pois o vice-prefeito e o deputado falaram sobre isso, o mérito da condução desse assunto, porque o pedido, como a senhora sabe, no inicial foi feito há anos, há três anos, coisa assim ou mais, para a Petrobras e nos valemos da Associação Cultural de Saúde, que hoje é presidida aqui pela Alain. Naquela ocasião, a presidência era Adalva Gianetti e era um pedido extenso, nós colocamos debaixo de uma chave chamada Revitalização do Centro Verde. Na primeira etapa, a empresa cedeu R$ 800 mil, a prefeitura pôs uma contrapartida de R$ 200 mil, que acabou sendo uma contrapartida de R$ 400 mil, a bem da verdade, acabou ficando em R$ 1.200 milhão, o que possibilitou a instalação do complexo da Cachoeira, R$ 550 mil, E indicado pela escolha da empresa, a qual nós temos de nos ater e comemora o terceiro, que, infelizmente, o Largo São João ficou fora, não foi contemplado, e a Avenida Vicente de Vitados também não foi contemplada, ficando entendido que isso a prefeitura deverá oportunamente fazer com outros recursos, com outros caminhos. E o que foi escolhido é aquilo que havíamos colocado nos projetos que tem aqui, como reforma do Museu da Cidade. Mas entenda-se, mais uma vez, essa reforma, que depois se quiser explicar para os senhores, é uma pequeníssima ação, pequeníssima, dentro daquilo que hoje é o museu, e 90% da ação, na verdade, é do lado, no verbo, que passa a ser parte do museu, extensão do museu. Isso daí, nós, num projeto, numa planilha que havia nos enviado, como o senhor, aliás, é uma planilha defasada, isso me preocupa um pouco, uma planilha já tem ano e meio, há dois anos, há uma defasada que dá 430 mil reais para a aplicação nessas obras de antevação e reforma do museu, museu dela. E os outros 120 mil, para eles não ver de onde que tiraram, e achei aqui, foi de um item que nós havíamos, que os técnicos aqui nossos haviam chamado de Requalificação da Rua da Barra e Entorno. E que dá essa pequena rubrica de 120 mil reais, então, os senhores já veem que é uma coisa muito modesta que será feita ali, e estivemos lá esses dias, o Elton, e o engenheiro Bernalha, Józio Luiz Bernalha, que é o preposto da Associação Cultural e da Secretaria de Ambiente da Empresa, para termos clareza do que dá para fazer. Então, o que será feito na Barra é uma das, uma das vielas, os senhores têm ali a Rua da Barra, é aquela onde passam os desfiles dos bonecois e onde ainda dá para passar um carro. E um pouco mais para baixo, tem uma outra, mais estreita, não passa carro, sabe? Aquela mais estreita, nós estamos batizando para a filha da igreja, de Rua da Memória. Deverá ser um beco, não é um beco, que beco não tem, beco tem saída? Tem beco que tem saída. Principalmente na política, na política os becos sempre têm saída. Olha, a Laíra está falando que não tem um beco, é o becão também. Aqui naquele beco, nós vamos batizar de Rua da Memória. Hoje ele é fundo de carro, mas ele tem alguns velhos muros ali, e ele tem tudo para se transformar. Ele já é um recanto pitoresco e que deverá abrigar e se transformar em uma passarela que vai contar a memória da Barra. Pois, oportunamente, a gente diz, com alguns bancos, alguns campeões, alguns painéis museográficos que vão recuperar a história de tudo aquilo lá. E quem sabe mais uns dois nichos ali por perto, no encontro dos rios e na própria Rua da Barra, com painéis, que dê ao visitante a medida do pitoresco desse bairro. Então, é uma pequena recuperação de uma calçada antiga, é uma pequena ação na Barra. E os quatrocentos e trinta mil, para uma obra também muito pé no chão, extremamente pé no chão, tornada de centavo por centavo, porque é pouco dinheiro. Então, não espere sofisticação. É uma obra que apenas tirará da indigência o antigo teatro velho. Vai refazer um palco, na verdade um tablado, sem pretensão de ser palco de teatro, porque ele não voltará a ser um teatro. E sim, uma audiência.